Salve pessoal, vamos então para o segundo vídeo do GravaE, projeto patrocinado pelo FacDigital. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês programas de edição de áudio e vídeo. É importante falar que nos programas de edição de vídeo também é possível editar áudio, tá? Mas eu ainda assim recomendo ter um editor de áudio e de vídeo que tem ferramentas melhores para trabalhar cada um deles. Eu vou dividir os programas em dois tipos, para celular e para PC. Todos vão ser grátis, ou seja, uma alternativa aos softwares pagos que podem ser um pouco mais caros para a gente. O link para baixar todos os programas que eu estou citando vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer então é falar sobre softwares para áudio. Um dos mais famosos agora e que está começando a ser bastante usado é o Reaper, que é um software multipista que simula todos os outros famosos e pagos que a gente conhece, como Pro Tools, Logic, com a diferença de que ele é grátis. Na real não é bem grátis, ele tem uma assinatura, mas a versão grátis dele tu consegue fazer tudo o que tu quiser. Tu pode trabalhar mixagem, edição, masterização, é um software completo. Outro programa que funciona muito bem é o FL Studio, que é o antigo Fruit Loops, que também é para mixar, editar, masterizar, trabalhar com multipista, trabalhar só com uma pista. E também trabalha com VST e MIDI, como o Reaper também trabalha. Se tu quiser produzir coisas ali, tu também consegue. Outra vantagem do FL Studio é que ele vem com um pacotão de plugins, que eu acho um pouco melhor que o pacote que vem com o Reaper. Todos os programas que eu vou falar aqui, eles funcionam tanto para Mac quanto para Windows. E aí tem um clássico também, que é o Audacity, que tem versão para todos os sistemas operacionais, é gratuito, é funcional, tem um visual agradável e ele é super intuitivo. E para celular eu recomendo dois aplicativos bem legais, que é o Lexis e o Wave Editor, que são dois aplicativos que tu consegue editar, mixar, botar efeito, tudo na palma da mão. E agora então vamos para a parte dos editores de vídeo. Essas dicas que eu vou dar são alternativas ao Adobe Premiere e ao Sony Vegas e até o Windows Movie Maker. Eu não vou citar o Windows Movie Maker aqui, tá? Bom, o primeiro deles vai ser o DaVinci Resolve, que é um software bem completo de edição de vídeo. Tu consegue fazer tudo por ele, inclusive botar efeitos, manipular cor, tá tudo ali. Funciona para Windows, Mac e Linux. Daí é possível que tu não tenha muito espaço no teu PC ou tem um computador assim que não é muito robusto para editar vídeo, que a gente precisa de uma máquina um pouco melhor para editar vídeo. Existe um editor de vídeo pelo navegador da internet, chama Video Toolbox. Tu não precisa baixar nada, é online. Tu só vai no teu navegador, digita o site deles e ali vai ter uma interface de edição de vídeo gratuita. Não tem muita manipulação de cor e nem efeitos, mas tu pode recortar, copiar, colar, pode fazer tudo nele, salvar em outros formatos, fazer download, ele é bem útil. E um outro bom editor daí para baixar também é o Virtual Dub, que é grátis, não é muito pesado, ele roda bem no computador. A interface é boa e tem manipulação de cor e pode botar efeitos. E para celular eu recomendo o U-Cut, que é um editor de vídeo no celular muito bacana. E o InShot, que também é um outro editor super simples, rápido e fácil de manipular. Tá bem? Essas foram minhas dicas de software para edição de áudio e vídeo. No próximo eu vou ensinar noções básicas de alguns desses softwares aí, tá? Então bora gravar aí! InShot 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 InShot